Fala meus queridos, tudo bem? Vocês tão felizes que tão classificados, né? E aí seus Natan Cachorrão, tudo bem? Vamos aí responder as perguntas que vocês me enviaram pelo Twitter depois da nossa classificação contra o Paranada. Vamos responder aí. Antes de tudo, fala meus queridos para Pinhão Corretora de Seguros, você que tem o teu carro rebaixado tal qual, o Tricolor da Vila Capanema, vai lá, entra em contato com eles que eles conseguem um seguro tranquilão pra vocês, beleza? Entra lá que é nóis. Então vamos lá, eu nem vi as perguntas ainda, vou escolher agora no momento que estou gravando. Vamos ver, vamos ver. Vinícius Matos, de Arapongas, Paraná, perguntou o seguinte, o empate na quarta-feira é goleada, visto a quantidade de desfalques que temos? Cara, muita goleada, mas é pra comemorar como se não houvesse amanhã, porque a gente tá com muitos desfalques, o Flamengo vai vir pra cima, os caras vão colocar 70 mil pessoas lá no Maraca, então, cara, um empate é maravilhoso. O Arroba Ranchar que perguntou, qual a tua opinião sobre o ocorrido com o Léo? Cara, é muito difícil de eu dar a minha opinião, porque, afinal, eu tenho o lado do Léo, e eu tenho o lado da nota oficial do Atlético, então, eu realmente, é difícil a gente dar a opinião sobre assuntos internos, que a gente não sabe 100% do que ocorreu, mas assim, o Léo foi muito respeitoso na nota dele, o Atlético falou que ele tava, ele tava de má vontade, que eles estavam percebendo, inclusive, no jogo pelo Paranaense, que ele entrou ali, contra o Paraná mesmo, que ele entrou no segundo tempo, vendo que ele não tava se esforçando tanto no aquecimento, então, assim, se é fato que isso aconteceu, eu acho que, realmente, o Léo não poderia estar no grupo, mas, de novo, eu não posso dar a minha opinião completamente embasada, porque eu não sei 100% dos fatos, né? Vamos ter que ir com o que a gente tem agora, não tem muito pra onde correr. Lucas Bandocchi perguntou, quando o Paraná vai parar de ser eliminado pelo Atlético? Quando o Paraná acabar, daí não vai mais ser eliminado. Luiz Eduardo perguntou, e aí, Adé, eliminando o Paraná, que até então era o melhor time do Paraná em 2017, o Atlético tem a obrigação de ser bicampeão? Cara, eu acho muito difícil esses negócios de obrigação, o Atlético tem que tentar ser bicampeão, esse que é o fato, a gente tirou o melhor time do campeonato, a gente tem o título ainda, então, a gente tem que pelo menos fazer de tudo pra conseguir ser bicampeão paranaense. O Todd perguntou o seguinte, David no lugar do Otávio agora? A princípio sim, né? O Otávio se machucou um mês fora, e quem entrou no lugar foi o David, porém o David não jogava desde junho do ano passado, cara, então, tem que ter calma, e eu não sei se esse é o momento de pôr um cara que tá sem ritmo de jogo, mas ele tá inscrito na Libertadores, pode entrar e provavelmente seja a opção aí no lugar do Otávio pra os próximos jogos. Junior Nemesek perguntou, Douglas Coutinho deve engatar um bom momento após acertar uma voadora ao fim do jogo? Eu acho que ele tem que entrar pra isso mesmo, pra jogar bola ele não consegue, pra brigar ele tá entrando com todo o gás, então deixa ele na voadora mesmo. Lucas Eduardo perguntou, Qual é o provável time para a quarta contra o Flamengo que você espera do jogo? Cara, não consigo te dar de cabeça um time provável, porque tem muita coisa que o Otávio pode fazer, o que eu posso dizer pra você é que eu espero que nenhuma dessas opções inclua o Crisã ou o Douglas Coutinho. De resto, ele pode tentar o que ele quiser. Ainda mais que as entradas do João Pedro no segundo tempo ali do Paraná mudou um pouco o jogo. Vamos ver, espero que venha uma vitória. Beleza, galera? Diga aí quando vocês acham que vai dar o jogo na quarta-feira, onde que vocês vão assistir, contem pra mim. Beleza? Até semana que vem, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau. Tchau.